Valdemiro Sandiago, o líder supremo da Igreja Mundial do Poder de Deus. Sobre esse religioso, as opiniões se dividem. Para uns, ele é um homem de Deus com a unção dos céus para curar as pessoas da terra e dar uma vida mais digna aos que crerem em Jesus. Já para outros, a Igreja Mundial é mais uma seita que se aproveita da confiança de pessoas simples em busca de passes de mágicas nessa vida, mas que são empobrecidas para fazerem a mágica acontecer na vida dos dirigentes dessa igreja. Se tem alguém que pode falar de prosperidade, sou eu. Resultado, desfrutam de riquezas e luxo. Uma pessoa simples talvez não entende que a realidade é outra. Que qualquer pessoa com dignidade, esforço e trabalho se consegue as coisas. E Deus? Bom, Deus lá do céu olha para pessoas assim e vê o quanto ela é inteligente. Mas, e os líderes religiosos? Este não tem o propósito de chegar as pessoas a Deus? Não generalizando, até que tem. Mas são poucos os que vivem um verdadeiro evangelho de Jesus. E se por um lado, Valdemiro e seus pastores vestem pele de cordeiro, seja nos púlpitos ou frente às câmeras, por detrás dela e fora dos púlpitos, a história é outra. Vamos conhecer um pouco sobre esse líder e a sua instituição, a Igreja Mundial do Poder de Deus. Valdemiro era discípulo do Edi Macedo, e sabe muito bem o tão lucrativo é ser líder de uma organização religiosa. Além de trabalhar, abre aspas, para Deus, fecha aspas, se pode usufruir de uma boa vida. E nesse meio, vale de tudo. Quando não dá certo de uma forma, partem para mentiras ungidas. Isso mesmo, teve um tempo que o líder Valdemiro, no desespero por mostrar resultado de uma crença que não funciona, chegou ao ponto de sugerir aos fiéis a mentirem, e afirmar que eram enfermos, aleijados e ex-drogados. Tudo isso para convencer mais pessoas a colaborarem financeiramente com a instituição. Isso tudo foi mostrado numa carta e exposto ao público. Uma vergonha ao Evangelho de Jesus. São comuns as confusões nos templos da Igreja de Valdemiro. Dentre os muitos, a Igreja Mundial também já enfrentou problemas de homofobia. Não, não é alguém que entrou lá e foi discriminado, não. É sim o próprio pastor. Isso mesmo. Esse jovem rapaz se chama Rafael, e era pastor da Igreja Mundial. Ele sofreu espancamento do seu superior dentro da igreja, por uma suposta desconfiança de sua orientação sexual. Completamente abalado, ele foi à polícia denunciar o que sofreu. Vamos ouvir seu desabafo. Entrou, e eu imaginei que, porque tem um banheiro na suíte, eu imaginei que ele fosse ao banheiro, alguma coisa, e escondi o rosto assim da luz que ele acendeu. Ele do nada chegou e me deu um soco no meio do peito. Tem, tem, é, é, ele socou aqui e ficou doendo esse lado aqui. A noite inteira e o outro dia inteiro. Além da agressão, o jovem rapaz ainda sofreu deboche. Ele chegou lá nos estúdios da TV Mundial, aí falou assim, é bispo, comentou com o bispo, é bispo. E o Ibama foi lá na minha igreja, me visitou lá na minha igreja, queria me prender. É mesmo, é por quê? Ah, porque eu bati no viado. Dentro de uma igreja assistindo um culto, você imagina que um pastor que ali está no púlpito pode fazer mal a uma criança? Ou pior, um pastor abusaria de uma criança? E por quê? A resposta encontramos nos costumes vividos por pastores dessa igreja de Valdemiro. E em um áudio, um ex-pastor da instituição relata a seguinte afirmação. Se precisar matar, matar. Se precisar roubar, roubar. Se é que trair a mulher, tem que trair. É isso aí que tem que fazer isso. Se o bispo que já tomou, tem que dar. É uma orgia do inseto. Percebemos que esse comportamento de praticar orgias sexuais entre os próprios pastores da Igreja Mundial e suas esposas pode ser uma porta de entrada para a pedofilia. São inúmeras as acusações de pastores pedófilos e adúlteros nessa igreja de Valdemiro. Em setembro de 2014, em Juquiá, interior de São Paulo, uma menor de idade foi estuprada pelo pastor da Igreja Mundial. O exame de corpo de delito comprovou o estupro. Por causa desse acontecimento, a menina e a família precisaram deixar sua casa e ir morar em outro lugar. E também parou de estudar. Abalada emocionalmente, a menina de 11 anos de idade diz Com esse acontecimento, o pastor misteriosamente desapareceu. Descobriu-se que ele foi tirado pela própria Igreja Mundial e mandado para outro estado. Razão esta que ele não foi preso. A mãe revoltada faz o desabafo. Ela sozinha diz que ela começa a lembrar do que aconteceu. Ela falou que passa como um filme na cabeça dela. Ela fala, mãe, eu não consigo esquecer. Seria ele mesmo um escolhido por Deus para ajudar as pessoas na sua caminhada com Jesus? Música 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 Legenda por Sônia Ruberti